Gui, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu tô com o Gui. Tchau, meu bebê. Gui, você tá ligado que o campeonato de drift é esse final de semana? É amanhã. É amanhã, começa os treinos, tá ligado? E meu carro de drift, ele acabou de ficar pronto. Eu vou pegar ele agora, tá uma nova cor da plotagem, tá ligado? O Gui vai me levar ele lá agora. E, meu parceiro, não é só isso que eu vou fazer hoje, não. Além de eu revelar nova cor pra vocês, eu, Léo da Hornet, vou passar a madrugada treinando no simulador do Gui. E esquece, porque você vai ficar o melhor e vai arrasar nesse campeonato. Porque é a primeira vez que você vai correr na Pro, né? Mano, é a primeira vez que eu vou correr na Pro, rapaziada. Eu tô nervoso. Eu não vou ser piloto da Light, porque aqui em Londrina não tem Light, só tem Pro. Então, eu vou lá pegar meu carro agora, que já tá pronto. Vambora, bebê? É bom que você pode rodar na rua, né? Você vai, tipo, de lá, rodando pra rua, pra até autódromo. Nenhum carro de drift pode, só o seu. Não, o meu pode. Rapaziada, o meu 350Z é emplacado, então eu posso andar na rua com ele. E como a etapa é aqui em Londrina, é só pegar o carro daqui e levar lá, tá ligado? Então, mano, bora lá, que hoje, mano, quero gravar tudo pra vocês como funciona a etapa de drift. Então, vamos ver como que a Porsche do Gui tá. Cê tá doido, irmão? Vai lá. Chegamos, papai! Cê tá doido, mano? Como é que é? Ah, eu amo ter a migulhinha. Cheguei de Porsche. Nossa senhora, que caro! Ficou lindo? Olha lá, rapaziada, chegamos. Olha ali. Cê tá doido? E aí, Gegê? A nova potagem do carro ficou massa ou não? Deixa eu ver isso aqui. Mano, olha só como ficou meu carro, rapaziada. Hã? O que cê falou? Vocês não têm lar, não? A gente não tem, a gente trabalha toda hora, irmão. Como cê tá, Diri? De boa? E aí? Belezeira? Sem bom? Olha! Ah, sim! Que coisa linda, bebê! Olha isso aqui, rapaziada, aí. Esse aqui é meu carro difícil, o 350Z, com motor 1JZ, forjado, irmão. Olha isso aqui, mano. Esse carro aqui é perfeito. De verdade, meu. Meu amigo. Não tem mais carro que me deixa, tipo, mais feliz do que esse 350Z aqui, véi. É tipo aquele carro de filme, de filme, tá ligado? É o carro de filme. É isso. É esse carro. E se liga só na plotagem dele, meu parceiro. E aí? Se inscreva no canal 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 No Se inscreva no canal No Se inscreva no canal E aí 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 E mano E aí 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 Mano, e o Leozinho melhorou demais desde a última vez. Leozinho, representa agora. Representa. Mostra, que agora é Londrina. É Londrina. Lançou. Segunda. Terceira. Lançou. Não, rapaziada. Muro, muro, muro. Celerou, acelerou. Nossa, que isso? Montei, montei. Boa, boa, Leó. Boa, Leó. Representa, Leó. Representa. Fechei muito. Vou tentar pegar essa aqui agora. Vai, vai, Leó. Vai, Leó. Vai, Leó, finaliza. Boa, boa. Finaliza bem, Leó. E muro. E muro, pai. E muro. Boa, dá aquela batidinha estilosa. Esqueça tudo, papai. Caraca, mano. Tá indo muito bem, Leó. De verdade, mano. Que isso? Tá bem melhor do que antes, né? Vamos, mais uma. Vamos, mais uma. Vamos, mais uma. Bom, agora eu vou mais uma agora. Que agora, mano, eu tô fico com o Leó, eu tô mais confiante. Vai, Leó. Vambora. Lança de primeira. Vai. Segunda. Terceira. Leó, boa. Isso. Foi, 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 foi. Não sei errado, mas vambora. É, a gente não sei errado, não sei errado. Não, acontece, acontece. Segunda lançadinha, Leó. Bora aqui, bora. Rapaziada, mano. O Leó, agora com esse Mustang, ele tá dominando demais. Terceirinha. Foi. Gostíssimo do muro. Que isso? Nossa senhora. Tá, pega. Vamos lá, tô tadinha. Eita, noiva. O Leó tá indo muito bem, mano. É isso, rapaziada. Muito fluida a volta. Muito fluida, muito fluida. Lisinha. Olha, Leó. Só pra finalizar, só pra finalizar, Leó. Boa. Boa, menino. Muro. Tem money de leve. Caraca, você fez isso. Caralho, ele tá muito bom, né? Tipo, melhorou muito. Não, melhorou 99,9. Você tá maluco. É, é difícil, mano. É muito difícil, rapaziada. De verdade mesmo. É... Eu tô treinando. Tô vendo, tipo assim, aonde que eu tô errando, aonde que eu tô acertando. E... De verdade mesmo. Se eu não tivesse treinado no seu simulador, Gui, eu ia chegar amanhã sem experiência nenhuma da pista. Mas que bom. Tô feliz que você vai correr na Pro, que já é uma, né? É muito difícil. É. E tá bem treinadinho, tá ligado? Dá pra ter uma boa noção. E amanhã, treina bastante pra você, tipo, tá bem da hora. Porque se você for fazer uma qualifier, eu tenho certeza, mano, que você vai conseguir uma volta da hora depois da galera. Nossa, você já lançou. E o Léo não para, mano. O Léo tá assim faz duas horas. Ele bate, ele reinicia. Ele bate, ele reinicia. Ele continua fazendo uma volta da hora, ele volta no replay pra ver as partes que ele tem que voltar, tá ligado? Então, mano, o Léo tá muito dedicado de verdade, rapaziada. Mano, eu quero muito, tipo, pelo menos fazer uma volta legal, tá ligado? É que é muito difícil essa pista, mano. Pra mim é muito difícil. É só muro, mano. Essa pista é só muro. É, ela é nível hard, Léo. Ó, tipo, eu tô com medo de fazer isso na hora e acabar errando. Eu não posso errar, tá ligado? Não pode. No dia, eu vou ter que fazer tudo certinho. Lá é seu carro, né? E aí eu tô com o meu carro. Nossa, mano, o Léo tá fazendo certinho. Aqui no miolo pra dentro. O miolo tá fazendo certinho, Léo. O miolo tá da hora, ó. Ó, o miolo pra finalizar, conseguir até chegar perto do muro. Caraca. Só que o mais difícil, mano, pra mim é essa lançada. A lançada é no muro, rapaziada. É no muro. Tipo, ó. Primeira. Vai. Segunda. Terceira. Lançou. Se passar um pouquinho, ó, é no muro, ó. É muito no muro, ó. Dá uma pegadinha. Só que quando dá uma pegadinha, o carro não pode arretar. Não pode. Continuar fazendo drift. É isso. E isso pra mim é o mais difícil. Tipo, mais, tá ligado? É verdade. Vamos mais no minho. Vamos, a última. A ultiminha. É agora, pai. A última. A brava, rapaziada. Essa aqui tá como se eu tivesse no meu carro, hein? Foi. Lançou. Eu acho que se eu tivesse no meu carro, eu ia fazer essa volta rasa mesmo, tá ligado? De bater no muro. Mas é isso aí, pai. Você vai ter bastante tempo pra treinar amanhã, se Deus quiser. Mas o Léo, tipo, evoluiu muito, rapaziada. Do comecinho do vídeo até agora. Agora ele tá indo certinho. Volta, volta. Volante. Desvolta. Freio de mão. Caraca, mano. Que isso, que isso, que isso. Boa, Léo. Boa, Léo. Chama, papai. É isso, rapaziada. Esse aqui foi minha evolução no drift, tá ligado? Agora, tudo que eu treinar agora e melhorar vai ser pra mim. E amanhã eu quero gravar pra vocês no meu carro real aqui em Londrina, nessa mesma pista. Então, mano, se você assistiu o vídeo até aqui, assiste o vídeo de amanhã, porque eu vou gravar pra vocês. Vocês viram a minha evolução aqui no simulador e depois vocês vão ver a minha evolução até a competição, tá ligado? Eu vou gravar tudo pra vocês. É nóis. Valeu, falou aí. Que muito. Ah, e o meu carro tem que ficar pronto, né? Só que eu. Eu tô treinando.